Dona Adeliniz, a senhora usa todo dia aqui o ponto de ônibus para pegar o seu transporte para voltar para a sua casa. O que a senhora acha dessa situação das paradas descobertas aqui na DOCA? Eu acho porque não tem onde se esconder. Quando chove, quando faz sol, não tem para a gente ficar embaixo. Então fica difícil, não só para mim, como para as outras pessoas que precisam dar a palavra de ônibus. Todo dia a senhora pega ônibus nesse mesmo ponto? Todo dia eu pego ônibus nesse mesmo ponto. Tem dias que está muito sol e não tem onde se esconder? Isso, verdade. Tem dias que está muito sol, muita chuva, não tem onde se esconder mesmo. E a senhora já passou algum tipo de perrengue, chuva forte e não tem onde se abrigar? Já sim, com certeza. Muita chuva forte mesmo não tem mesmo. Se a senhora pudesse fazer um apelo para o órgão público competente, que tem que resolver essa situação, a senhora diria o quê? Que era para ele olhar mais para o povo, para as paradas do ônibus, que está precisando. O que mais precisa é que as pessoas querem estar debaixo para se proteger do sol, da chuva. Aí precisa da parada do ônibus coberta. Mas está desse jeito aí, que não tem como se esconder na parada do ônibus. Tem que procurar algum abrigo, alguma frente de loja, banca de bombons, quando tem aqui, que se esconde. Mas quando não tem, é assim, não tem aonde se esconder. Fora a sujeira também, né? Isso, fora a sujeira que fica mesmo, olha, uma imundície mesmo. Que cada é bicho, é mosquito, a gente não pode estar aqui mesmo na parada do ônibus, que está ferrando a gente. Aí é isso. Música Música Tchau.